O Ministério Público de Paris abriu um inquérito depois da descoberta de estrelas David gravadas à zonas rachadas de vários edifícios da capital francesa. Os grafitis podem constituir um crime de dano à propriedade alheia agravado por motivos de origem, raça, etnia ou religião. Em França, a infração é punida com uma pena máxima de 4 anos de prisão e uma multa de 30 mil euros. No domingo, o Ministro da Justiça francês revelou que mais de 400 pessoas já foram detidas por envolvimento nestes atos antissemitas. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 1º de novembro de 2023. São 12 horas e 30 minutos. E a Rádio França Internacional divulga notícia que se coaduna com problemas que começam a surgir no Brasil. A justiça francesa investiga estrelas de David, o símbolo do judaísmo, pichadas em imóveis em Paris. Moradores e autoridades de Paris ficaram indignados ao descobrirem, na terça-feira, que edifícios e lojas de quatro bairros da capital amanheceram com estrelas de David, de cor azul, pichadas em suas fachadas. A utilização desse símbolo do judaísmo, que nazistas usavam para marcar a casa de judeus, recebe a atenção do Ministério Público, que abriu uma investigação. Apenas no 14º distrito da capital federal, cerca de 60 estrelas de David apareceram pintadas em prédios do bairro. O Ministério Público de Paris abriu uma investigação por degradação de propriedade privada, agravada pelas circunstâncias de origem, raça, etnia ou religião. A legislação francesa prevê multa de prisão de quatro anos para esse tipo de delito e 30 mil euros de multa. Essa overdose midiática sobre a guerra fará, aqui no Brasil, tantos estragos quanto está fazendo no mundo inteiro. Brasileiros, israelenses, entre aspas, e palestinos, com tantas aspas quanto, reais e fajutos, aqui no Brasil, já começam a imitar tendência a atos de terror que estão vendo na overdose midiática e que fatalmente atingirão inocentes, que nada tem que ver com isso. E atenção, essas ideias já podem ser vistas nas redes brasileiras. Aqui você vê um dos vários comentários que eu tenho recebido nas minhas redes, esse no caso no Whatsapp. A pessoa de quem eu, logicamente, ocultei o nome disse, se eu fosse jovem, juro que entraria para o Hamas, Hezbollah ou qualquer outra resistência e tacaria o terror em Israel, etc. Eu fiz um arrasoado sobre a insensatez da guerra, escrevi, vejam que a guerra é loucura, insensatez, ódio, desumaniza as pessoas ao ponto em que estão. É triste ver uma idosa, uma mulher idosa que escreveu isso, instigar que jovens pratiquem atos de terror contra uma nação porque os atos de terror não escolhem vítimas, atingem a todos indistintamente. Crianças, mulheres, idosos, pessoas, inclusive, que são contra as atitudes de Israel, podem ser vítimas de um atentado terrorista contra um alvo israelense. Aqui em São Paulo, por exemplo, há um local comercial, que eu não vou precisar, para não dar ideia para ninguém, que tem uma vasta comunidade judaica. Há outros lugares no Brasil que têm vastas comunidades muçulmanas. Agora você imagine se os dois lados, que nas redes sociais brasileiras estão em guerra, um atacando, insultando o outro, começarem a reproduzir aqui no Brasil atos de violência. Importamos essa desgraça e passamos a não fazer mais nada, além de instigar montanhas de comentários iguais ao dessa senhora, que não deve estar fazendo por mal, apenas está sendo instigada por gente miserável que lucra com o ódio e a guerra. Minha amiga, meu amigo, isso, nesse caso, atinge os judeus. Amanhã vão fazer a mesma coisa contra inocentes palestinos, e que nem palestinos são. Colocarem uma bomba, por exemplo, num local onde tenha gente israelense, gente palestina, isso pode causar uma tragédia que não vai afetar só israelenses e palestinos, vai atingir muçulmanos, negros, candomblessistas, evangélicos, católicos, ateus, velhos, mulheres, crianças, idosos, gente de todo tipo, de todas as regiões. Senhoras e senhores, o blog da Cidadania pede paz e bom senso. Só isso. Nós não temos lado na guerra. O único lado decente e moral numa guerra é a paz. Senhoras e senhores, tenho visto pessoas instigando nas mídias que a guerra não pare. gente dos dois lados, dizendo que a guerra não pode parar. E em grandes e importantes meios de comunicação, inclusive um lado quer destruir o outro. No fim, todos serão destruídos, inclusive aqueles que nada tem que ver com isso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo. Senhoras e senhores, eu agradeço a todos.